Bitcoin é um ativo internacional, diz CEO da BlackRock em um novo comentário favorável ao Bitcoin. Então assim, a BlackRock, pra quem não sabe, é um dos maiores gestores de fundos de investimento do mundo e eles estão entrando com força agora no Bitcoin e nas criptomoedas. Até um tempo atrás era só um braço conectado a eles, uma espécie de empresa indiana, que era deles, estava investindo em criptomoedas e agora, oficialmente, isso está indo pra BlackRock, eles estão querendo lançar aí um ETF voltado ao Bitcoin e eles têm uma influência mundial, uma influência gigantesca, cara, e eles estão aí batendo na tecla, falando toda hora bem do Bitcoin, toda hora falando bem das criptomoedas e a tendência é que essa influência consiga alcançar níveis inimagináveis há dois, três anos atrás, porque até então você tinha, vamos ser sinceros, Bitcoin era um negócio de um grupo de nerd falando aí a respeito de uma moeda digital, né? Pô, ninguém sabia como que transferia um Bitcoin, como que comprava, como que usava, qual que era a vantagem, como ganhar dinheiro com isso. Agora o negócio está crescendo de forma avassaladora, você vê aí grandes influenciadores falando a respeito, a grande mídia falando a respeito. Antes era, quando aparecia na grande mídia, era só pra meter o pau, era só pra brigar, era só pra falar, o Bitcoin caía 20%, a Bitcoin morreu, daí subia 30%, todo mundo quietinho. Era muito descarado. E agora a coisa está começando a mudar, porque temos empresas e investidores muito influentes que estão falando positivamente do Bitcoin. Então a tendência é que a coisa mude, mude muito. Muito. Muito.